Bem-vindos! Repassando o passado, orgulhosamente apresenta Desafio do Jean Olá, mais uma vez É sempre uma satisfação interagir aqui com vocês Hoje, o desafio é bem diferente Prestem atenção nessa camisa e nos patrocinadores Tempo na tela Diferentona, né? Será que é do time profissional? Que patrocinadores são esses? Bem, antes das respostas Vamos àquela retrospectiva que todo mundo gosta O ano é 1985 Depois de duas décadas sob governos militares Tancredo Neves seria o próximo presidente da República Mas na véspera da posse, ele passou mal Foi hospitalizado e nem chegou a assumir Faleceu em 21 de abril e em seu lugar Assume o vice, José Sarney Num brasileirão confuso e cheio de fases Uma final inesperada Bangu e Coritiba decidiram o título no Maracanã No fim, vitória do Coritiba nos pênaltis Por 6 a 5 Era o primeiro título brasileiro de uma equipe do Paraná Após ser censurada nos anos 70 Finalmente a novela Roque Santeiro vai ao ar Escrita por Dias Gomes Com colaboração de Agnaldo Silva Foi a trama de maior sucesso da TV Um terremoto de magnitude 8.1 na escala Richter devastou a cidade do México e provocou prejuízos incalculáveis com inúmeras propriedades destruídas E o pior, milhares de vítimas fatais A contagem oficial apontou cerca de 10 mil mortos, enquanto que outros dizem que esse triste número pode ter passado de 40 mil O então promissor piloto brasileiro Ayrton Senna vence sua primeira corrida na Fórmula 1 Pilotando a icônica Lotus Preta e Dourada Senna vence o GP de Portugal, debaixo de um verdadeiro dilúvio e mostra uma de suas maiores habilidades Pilotar na chuva Naquele mesmo ano Alain Prost, pilotando uma potente McLaren Porsche, conquista o primeiro de seus quatro títulos na Fórmula 1 Mas vamos às respostas Sim, essa camisa é do Palmeiras e é de jogo Mas é do time de futebol de salão O Palmeiras sempre se destacou nos então chamados esportes amadores Detalhe para o distintivo Para o logotipo clássico da Adidas O trefoil E para o layout da gola e do número São típicos da marca alemã Mas uma curiosidade No Palmeiras ela não usava as três listras da manga E os patrocinadores? Pode-se notar que foram inseridos posteriormente na camisa e trata-se de uma transportadora ativa desde 1976 E cujo nome remete mais ao Vasco da gama e Olha o pioneirismo do Palmeiras mais uma vez O patrocínio nas mangas menciona uma empresa de ônibus As imagens e informações foram obtidas na internet e no site magliaverde.glogspot.com Fala a verdade, nossa camisa sempre foi linda, né? Gostaram do desafio? Muito obrigado por assistirem Grande abraço e até o próximo desafio!